Novas informações sobre o caso Alícia, a estudante suspeita de desviar cerca de um milhão de reais do fundo de formatura do curso de medicina da USP. A polícia acaba de quebrar o sigilo bancário da estudante, a polícia já sabe como é que ela movimentou o dinheiro e os investigadores acreditam que o dinheiro usado pela jovem Apostas foi desviado da festa. Ela está sendo aguardada agora na delegacia que espera ouvir Alícia e ela pode aparecer a qualquer momento, não é isso Fagner? Onde você está agora? Boa tarde para você ao vivo. Olá Gotino, muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral. A gente fala ao vivo direto do 17º Distrito Policial de Ipiranga, Zona Sul de São Paulo, porque como você disse, justamente a Alícia Miller, essa estudante universitária de 25 anos, pode chegar a qualquer momento aqui no Distrito Policial para ser ouvida. E ela tem muito a dizer sobre todas essas suspeitas que recaem sobre ela, né? Somente pelo caso de ter arrecadado essa quantia de quase um milhão de reais, como presidente da comissão de formatura dessas estudantes de medicina, a centésima sexta formatura de medicina da USP. Então ela estava responsável por arrecadar esse dinheiro, somente por esse caso de desvio, essa suspeita que recai sobre ela, ela já poderia pegar quatro anos de prisão por apropriação indébita. E aí, como você disse também, a polícia já quebrou o sigilo bancário dela para descobrir qual o destino desse dinheiro. Foram feitas pelo menos três transferências de todo esse dinheiro, de toda essa quantia. Essa mesma estudante chegou a falar com alguns alunos por mensagem, dizendo que ela tinha aplicado parte do valor em uma empresa de investimentos e teria levado um calote dessa empresa. O valor restante ela teria usado, segundo a própria estudante, para poder pagar advogados e tentar recuperar esse valor. Só que ainda existe uma outra suspeita nesse caso. É que ela teria feito várias apostas em uma casa lotérica, aqui na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. E essa casa lotérica, inclusive, acusa essa estudante de também ter dado golpe. Então tudo isso está sendo investigado. É grande a expectativa aqui no 17º Distrito Policial, porque ela pode chegar a qualquer momento. Gotino. Olha, Alice, se você chegar na delegacia, converse com a gente, deve estar assistindo agora. Converse com a gente, explique, fale. Você tem algo a dizer? O que aconteceu? A gente vai dar essa oportunidade para você, porque a gente está contando a história ouvindo os outros alunos, ouvindo a polícia, ouvimos sua mãe, mas você a gente não ouviu ainda. Então, se você chegar à delegacia, o Fagner vai chamar a gente ao vivo para que você converse com a gente.